Olá, boa noite. Este é o programa Frente a Frente, que hoje inicia uma nova fase. Nesta temporada, contamos com um novo cenário, novas vinhetas, e eu, Leandro Olegário, passo a apresentar o programa. Para marcar esta nova fase, vamos debater um assunto que vem mobilizando o noticiário desde o Carnaval. A escolha do novo líder da Igreja Católica, instituição milenar que reúne mais de 1 bilhão e 200 milhões de fiéis em todo o mundo. Aos 76 anos, o argentino Jorge Mário Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, foi eleito pelos cardeais para suceder o Papa Emérito Bento XVI no comando da Santa Sé. Ao aceitar a tarefa, ele escolheu ser chamado de Francisco. O novo pontífice herda uma série de desafios, como a reforma da cúria romana, o fim da perseguição aos católicos na África e na Ásia, a ampliação do diálogo ecumênico, além da discussão de temas polêmicos, como pedofilia na Igreja, celibato, divórcio, homossexualismo e ordenação de mulheres. E para falar sobre este assunto, estamos frente a frente com o padre jesuíta Atílio Hartmann, jornalista, presidente da União Cristã Brasileira de Comunicação e diretor da livraria e editora Padre Rois. Para entrevistá-los, contamos com a presença dos convidados, Rosmarie Castilhos, integrante do Conselho da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, Léo Gershman, repórter especial do jornal Zero Hora e Roberto Brenal Andrade, editor de opinião do Jornal do Comércio. Este é o Frente a Frente que está no ar. Lembramos que o Frente a Frente está no ar também pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio. Com a primeira pergunta, padre Atílio Hartmann, eu gostaria de, ao mesmo tempo, provocá-lo, a gente refletir sobre a escolha do Papa Francisco, perguntando se a Igreja Católica muda não mudando ao escolhê-lo. Boa noite. Muda não mudando, mais do mesmo, você quer dizer, mais do mesmo. Principalmente com temas polêmicos, né, nesse caso. É, certamente, que são muitos. Aliás, você estava dizendo no início que estamos inaugurando várias coisas novas aqui. Por aqui também a gente podia dizer que Bergoglio, Papa Francisco, é o Papa da primeira vez, de vários, primeira vez. Olha, se muda não mudando, o perfil desse moço, sabe, que eu conheci em Buenos Aires, só dei ele uma vez, um colega jesuíta, não é, sabe, de se acomodar, de seguir caminhos já feitos, especialmente quando ele percebe que algo não está bem, que algo não está certo e que é preciso mexer. Então, eu tenho muita esperança, realmente, alimento muita esperança, que vamos ter ventos novos soprando desde Roma para a Igreja Universal. E eu acho que ele sinalizou isso já de várias formas. Ele já foi logo quebrando vários tabus e protocolos. Aliás, jesuíta, geralmente, não é muito protocolar, não. Ele, às vezes, faz caminhos por aí que nem sempre são muito bem compreendidos. Então, eu tenho uma esperança, respondendo a tua pergunta, de que há coisa nova no ar, que podemos tranquilamente esperar por tempos novos, por situações novas, diante de todas essas situações. Inclusive, o cardeal Gaúcho, da minha terra, lá do Salvador do Sul, dessa região, em Montenegrino, como eu, ele afirmou isso já, está público, está nos jornais, nas mídias, de que a Igreja, assim como está, não pode continuar, não tem mais futuro. E é essa a sensação que se tem quando elegem alguém do terceiro mundo, sabe, como ele mesmo diz lá, dos confins do mundo. Essa é a nossa vantagem com relação aos argentinos, né, que a gente fica, assim, meio com nossos hermanos, né, que agora a eleição do fim do mundo, o Brasil é centro, né, está certo, mas essa já é uma historinha que a gente acerta depois com nossos hermanos. Então, essa sinalização de também colocar do seu lado ao cardeal Rumes, no caso, o cardeal, que foi um dos seus eleitores, se sabe agora, que trabalhou para que ele aceitasse essa eleição, isso sinaliza um tempo novo. Um novo momento, eu acredito firmemente, de que há coisa nova no ar. A própria escolha do nome, a escolha do nome, Francisco. Então, ele é Francisco, o primeiro Francisco, o primeiro latino-americano e o primeiro jesuíta também. Em 500 anos de jesuítas, nunca houve um Papa. Então, é também o primeiro jesuíta. Então, são vários primeiros e ele começou realmente dando sinais de que ele quer mexer fundo, quer cortar fundo, como dizia alguém, doa a quem doe. E certamente vai doer em algumas cabeças e alguns corações o que ele pensa fazer, como o seu projeto também. Porque nunca é um projeto pessoal. Mas tem à frente alguém que tem que dizer, gente, vamos por aqui. Vamos por aqui para que essa igreja realmente volte a ter sentido, não para a igreja, não como um gueto fechado. Ela estava realmente tornando-se um gueto fechado. Mas para a humanidade. Nem sequer só para os cristãos ou católicos, mas para a humanidade. A igreja tem que, para ter sentido, ser um projeto de Jesus Cristo, ser um espaço, aquele que anuncia o evangelho de Jesus Cristo, o projeto de Jesus Cristo, precisa ter sentido para a humanidade. Ter uma voz forte. Não a última palavra, mas uma palavra forte a partir da fé. Ele é profundamente religioso, a partir da fé, para a humanidade. Assim, para começar, eu penso. Com certeza. Passamos a participação dos colegas. Eu gostaria de perguntar o seguinte. O Leonardo Boff, ele já coloca que o nome Francisco já diz que não é simplesmente um nome. É um projeto. É um projeto, exatamente. Portanto, nós estamos diante de um novo projeto, de uma nova proposta para a igreja católica. Mas, sabe-se que tanto os franciscanos como os jesuítas, na sua grande maioria, tiveram muito próximos dos que defendiam e dos que defendem a teoria da libertação. E que nesses últimos 40 anos, com esses dois últimos papas, muitos padres e a própria pensamentos liberais foram realmente excluídos da igreja católica. O senhor acha que podemos contar e esperar que esse debate e essa discussão dentro da igreja possa voltar e que esse novo Papa vá nomear alguns pensadores liberais? Eu acredito que sim. Você cita Leonardo Boff, companheiro também franciscano, mas com quem a gente esteve em muitos momentos, muitos congressos e encontros. E ele entoi. Aliás, ele realmente teve aquele bendito silêncio obsequioso. Quer dizer, para com esse negócio da teoria da libertação. Por João Paulo II, mas com o Ratzinger, o Papa anterior, com quem ele teve sérias diferenças, exatamente por isso. Não é o estilo de Bergoglio. É um homem de escuta, um homem que diz, olha, então vamos sentar juntos, frente a frente. E o que você pensa? Porque todos nós sabemos, somos comunicadores e sabemos, as palavras, elas sempre ganham um sentido diferente dependendo de quem o recebe. Tem um texto latino que diz, quipit percipitur ad modum percipientis percipitur. Traduzindo, aquilo que é recebido, é recebido de acordo com o recipiente. Então, a palavra que você diga, que você diga, eu vou interpretar a partir do meu mundo, do meu mundo da vida, da minha caminhada, enfim, cada um interpreta a partir do seu mundo, da sua realidade. Então, Bergoglio, ele é alguém que senta e diz, olha, então fala o que você, eu estou discordando em princípio, mas eu quero te ouvir para ver o que você entende por isso. Eu digo abertamente, uma teologia que não é libertadora, não é cristã, não é cristã. Então, claro, vem uma corrente que se organiza a partir de certos parâmetros, de certos conceitos, que nem sempre são bem interpretados. Mas aí, a teologia de libertação, se queremos tomar, eu coloco entre aspas, uma teologia libertadora é própria do projeto de Jesus Cristo. Mas aí nós teríamos um grande educador, para mim é um edu comunicador, você que também é do campo do rádio e de rádios metidas aí na base, é nosso querido Paulo Freire. O Paulo Freire inverte o polo em que o aluno já não é alguém que só recebe, aquela educação bancária, chamada educação bancária. Mas ele é sujeito nesse processo e isso que a igreja não tem sido, não tem sido realmente. E aí, então, eu acredito seriamente que com Bergoglio, com o cardeal Francisco, o cardeal Papa Francisco, a igreja volte a dialogar mais. Dialogar mais ao nível de pobres com pobres, ele vem acentuando isso, e dialogar também a nível de ciência. E nesse sentido, os jesuítas têm dado uma contribuição histórica nesse campo da discussão, ciência e fé. Essa dupla, essa palavra, ciência e fé, tem condições de dialogar? Bergoglio diz que sim, que precisa um dialogar, para que a humanidade cresça como um todo. Então, eu tenho muita esperança, sabe, de que realmente algo novo. E vindo de Leonardo Boff, sabe, um crítico, um crítico da igreja. Hans King, outro muito crítico da igreja, um teólogo alemão, e que também já disse, olha, eu tenho esperanças. Então, eu me alio com aqueles que realmente têm esperança em algo novo na igreja, em algo realmente diferente. E ele vem quebrando paradigmas em várias sinalizações que ele faz. Eu vejo que há, sim, a grande esperança. Gostaria de me perguntar, o senhor falou da presença do Dom Cláudio Rumes, como um articulador, inclusive, no conclave. O Dom Cláudio, o antecessor dele era o Dom Odilo Scherer, brasileiro também. O que houve ali? Porque os dois, o Dom Cláudio foi antecessor de Dom Odilo como arcebispo de São Paulo. O que houve? Por que que muita gente diz aí que o Dom Cláudio deu uma rasteira no Dom Odilo? Como é que funcionou esse bastidor aí? Olha, eu conheço os dois muito bem, né? Mas, e não falei depois do conclave, não falei com eles nem juntos, nem separados. Então, não sei. Dom Cláudio não é também um Dom Paulo, se falamos em antecessor. Dom Paulo e Varisto Arnos realmente eram dessa corrente fortemente, uma teologia libertadora, muito metido nas bases e alugando com as bases também, toda essa questão da ditadura, né? Brasil nunca mais. Aí, Dom Paulo foi um paradigma e um referencial neste processo, sabe? Da denúncia forte contra, enfim, contra a ditadura, nos tempos da ditadura. São estilos diferentes. O Dom Cláudio, ele é religioso, é franciscano, e Dom Odilo é diocesano. Então, digo, são um pouco de estilos diferentes de trabalhar. Dom Cláudio é mais pastor e Dom Odilo é mais administrador. Eu não diria que dê uma rasteira nele nesse sentido, até porque as coisas ali no conclave não funcionam exatamente como no campo político, né? Mas falam, falam então aquelas reuniões anteriores que fizeram antes de entrar em conclave, certamente colaboraram e contribuíram para que já na quinta, no quinto escrutinho, já se chegasse ao número para que ele pudesse ser eleito. Inclusive se fala que recebeu 90 votos ou mais, o que é significativo. E aí é que está uma leitura a ser feita. Se 90 cardeais, se 90 cardeais votaram em Bergoglio, é porque pelo menos 90 cardeais querem uma outra igreja, uma igreja diferente. E aí deixam, são 1.200 anos que não teve Papa Europeu. 1.200 anos não teve Papa Europeu. Então há uma sinalização também por parte dos que elegeram Bergoglio. E por isso que a rede de São Paulo é essa questão. Até vou perguntá-los, quando os encontrar uma próxima vez, né? Vou perguntá-los assim, enough, 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 né? E depois a gente usa isso discretamente. Os jesuítas geralmente são bastante discretos, sabe? Então vou perguntá-los. Mas eu não usaria o termo de ter dado uma rasteira dele. É uma interpretação, né? Mas são estilos diferentes, estilos diferentes de ser bispo e serem responsáveis por uma diocese. Agora uma arquidiocese, como São Paulo realmente, é um desafio muito grande. Porque são 10 milhões de pessoas aí, sabe? Com cabeças muito diferentes. Mas eu conheço gente muito próxima ali de um Odilo, que são inclusive dessa corrente da teologia libertadora, jornalistas, e que estão trabalhando com ele. Um deles, inclusive, entrevistado, ele respondeu sem responder diretamente. Perguntaram, então, o que acha do Dom Odilo para ser papa? Aí ele disse assim, bem, se eu disser que ele é um ótimo papa, vocês estão pensando que eu estou puxando o saco dele, né? Porque é funcionário da cúria. E se eu disser que outra coisa, eu de repente perco o emprego, né? Ele disse, respondeu sem responder. Dom Odilo é muito, bastante determinado. Ele foi secretário-geral da Conferência dos Bispos do Brasil. E aí, inclusive, eu trabalhei com ele, porque depois da morte do João Paulo II, Dom Odilo me convidou para fazer uma apresentação, desde o ponto de vista jornalístico, para os bispos. Para a direção dos bispos. Fui a Brasília, fiz todo um dossiê do que se dizia pela América Latina e pelo mundo de João Paulo II e daquele momento que se vivia. E eu comecei dizendo que não era um momento forte de evangelização. A morte, o enterro, quatro milhões de pessoas. E ele estranhou. Inclusive, depois, diz, Atilho, como é que você entendeu isso? Se não, é o seguinte, isso é espetáculo. Porque a morte é espetacular. E os quatro milhões de pessoas, daqui a uma semana, duas, já vão ter esquecido esse momento que viveram. E a evangelização é um processo. Não se simplesmente se evangeliza por atos assim. Não, foi um momento forte, um momento de mais comoção, de emoção e tudo o que envolve também. João Paulo II era um carismático, um homem comunicativo. E, então, diz, não foi um momento forte de evangelização. Foi um momento, mas a espetacularização da igreja pode ser um perigo. E ele ficou assim, eu vou pensar sobre isso, né? Vou pensar sobre isso, sabe? E a igreja espetáculo não é a igreja de Jesus Cristo. Não é. Eu acho que isso também não vem em decorrência do fato que há uma crise de fé no mundo. Essa comoção mundial em torno da escolha de um novo líder da igreja católica não representa que a humanidade está em busca da fé, de uma orientação contra o consumismo, contra o materialismo, contra a guerra, enfim, contra todas as formas erradas, que não são combatidas apenas pela igreja católica, mas pelo judaísmo, que é a religião monoteísta mais antiga, e pelo islamismo, que também é monoteísta, mas bem mais moderna. E que o Papa não representa exatamente isso. Por que apenas a escolha do Papa causa essa comoção mundial de cobertura até cerca de 300 mil pessoas, segundo o noticiado ontem na Basílica de São Pedro? E, segundo lugar, a chegada de um Papa representando o hemisfério sul, não apenas a América Latina, que é a maior região católica do mundo, não seria também decorrência do fracasso da crise que começou em 2008 e que provou que a Europa, os Estados Unidos, o capitalismo, os seus aspectos negativos, fracassou? E que agora é o momento de chegada, de se dar justamente aos países emergentes que não têm, nunca tiveram, um representante, embora fossem maioria? O que o senhor pensa disso? É, bom, em parte você, desculpe, eu vou tratar de você, porque aqui eu sou decano, com meus 77.5 de anos, eu sou decano, você não chegou a isso ainda, né? Eu pediria silêncio obsequioso, porque eu não passei. Silêncio obsequioso é ótimo, viu? Eu acho que, em parte, você já respondeu aquelas perguntas retóricas que já há uma resposta embutida nelas, né? De que, de fato, vou estar, agora que há uma ansiedade do religioso, eu nem digo tanto do institucional, eu digo do religioso ou do sagrado, isso sim. Isso talvez tenha atraído 4 milhões de pessoas, ou uma parte deles, né? Que João Paulo II era uma esperança de um mundo, uma igreja mais intercomunicada, etc. Mas que Bergoglio é outro estilo, inclusive a volta do sagrado. Hoje há manchetes, inclusive nas mídias, a volta ao sagrado. Inácio de Loyola era um homem profundamente religioso. Vem de Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Em que ele tem um método de, exatamente, do aprofundamento da religiosidade, que são os exercícios espirituais. Os exercícios espirituais, que é o famoso, né? É, esse é um modo de fazer exercício, de 3 dias, 8 dias, mas para ele, de 30 dias. Então a pessoa se recolhe durante 30 dias, e para Inácio de Loyola, era assim muito personalizado. O ideal para ele é que houvesse um orientador e um orientando, num processo de descoberta de si mesmo. Com Bergoglio, com Bergoglio, eu acredito que se volta de novo, e ele já sinalizou isso em vários desses momentos durante essa semana. Essa semana, menos de uma semana, eleito como bispo de Roma, que é outro detalhe, né? Ele não fala, o Papa, rezem pelo bispo de Roma, porque de fato ele é bispo de Roma. Ele é bispo de Roma, né? E com isso ele sinaliza uma outra maneira de exercer o pontificado. Uma outra maneira. E aí eu acredito, sim, que há uma ânsia, talvez até inconsciente, da parte de muitas pessoas, pelo sagrado, sabe? De voltar ao homem a si mesmo, ao seu profundo, ao seu eu mais profundo. Porque no fundo, no fundo, em nós mesmos, há sempre uma ansiedade do infinito, né? Dessa transcendência. E que muitas vezes é abafada. Então eu faço uma distinção do institucional, de uma instituição que é humana, a igreja, e todas as igrejas são também de corte humano, mas com inspiração divina. E muito bem lembrado também, a religião cristã é judaico-cristã. Inclusive, o mais correto sempre seria dizer judaico-cristã. A Bíblia começa no Gênesis e vai Apocalipse. Então é judaico-cristã. O islamismo também se inspira, mutuamente se inspira nas grandes ânsias da humanidade. Nos grandes dramas da humanidade também. E por isso que eu dizia bastante no início, quer dizer, uma igreja com sentido para a humanidade. Uma palavra forte desde a fé. Desde a fé no sentido religioso, espiritual. Indo ao encontro disso, qual seria a prioridade nessa agenda de prioridades da igreja? Você fala bem, agenda de prioridades. Eu acho que num primeiro momento, talvez, seria a volta da credibilidade da igreja. A volta da credibilidade da igreja católica romana. No caso, nós estamos falando do Papa, que é o bispo de Roma e é responsável, primeiro, responsável pela igreja católica, apostólica romana. Inclusive, há outras igrejas católicas, ortodoxas, enfim. E todas as igrejas cristãs. Mas ele é responsável, primeiro, pela igreja católica romana. E a igreja, sim, perdeu muita credibilidade. Muita credibilidade. E a consequência é o esvaziamento. Esvaziamento em muitos lugares, as igrejas. Então, para mim, equivocadamente, em algum momento, em alguns lugares, ele optou por uma igreja mais festiva. Vem as missas show, enfim, como se isso fosse a resposta. Você tem que ter liturgias alegres. Eu sou formado em comunicação e liturgia. Meu mestrado foi nessa linha, inclusive. Então, eu tenho um estudo um pouco também disso. As celebrações podem ser alegres, sabe? Pode ser, inclusive, tem que ser comunicativas e tudo mais. Mas não fazer da Eucaristia, no caso da missa, um show. Então, a igreja show não é a igreja de Jesus Cristo. Ela deve ser alegre, deve trazer aquela esperança para o mundo, mas não show. E a igreja espetáculo é, talvez, porque há outras, assim, outras manifestações espetaculares e, talvez, tenha, em alguns momentos e em alguns lugares, não resistido à tentação do espetáculo. E a igreja não é espetáculo. Por isso que o Papa Francisco disparou. O carnaval acabou. Ah, você leu isso. Exatamente. Está nas mídias aí, né? Inclusive, alguém que quis lhe oferecer mais trajes aí, assim, disse, não, não, veste você isso. É espirituoso isso, inclusive. É bem espirituoso isso, né? Não, usa você isso, porque o carnaval acabou. Nesta agenda também vai estar, com certeza, a questão da pedofilia, né? Então, por isso que eu digo, a agenda é bastante vasta. Porque a questão da pedofilia, por exemplo, como é que vai ser tratada ela dentro do Vaticano? Porque a gente já viu manifestação, por exemplo, de cardeais, como um da África, que disse que a pedofilia tem que ser tratada, pura e simplesmente, como um problema de saúde. E pelo comportamento que já se ouviu falar do Francisco, é que não vai ser tratado dessa forma, né? Não. A agenda, então, é longa, né? A agenda é longa, mas eu vou priorizar. Já que você pediu prioridades para mim, é a volta da credibilidade da igreja, para que ela possa dizer uma palavra forte também nessas outras áreas dessa agenda. Esse é um aspecto que certamente vai ser tratado como uma questão de saúde, não só. Uma questão policial, em muitos casos. Pedofilia é uma questão policial, inclusive, né? Mas aí ele vai cortar fundo, sabe? Se ele souber de um caso, ele vai pesquisar, e se de fato a pessoa é culpada, ela certamente receberá, não de um castigo, né? É uma palavra forte. Mas ele vai ali, ele vai entrar fundo, ele não vai acobertar. Não é do estilo dele acobertar situações. E aí ele tem consciência, ele já expressou isso, consciência muito clara, dentro desse aspecto ali, ele não vai contemporizar. E essa tem sido a acusação, com relação a muitos bispos e muitos cardeais, aquela bendita maneira assim, diz, ó, a gente vai te transferir para um outro lugar, aí vai abafar. Não, por quê? Se é um problema, às vezes é um problema pessoal, do pedófilo, sabe? Então ele tem que ser tratado. Questão de saúde, sim, mas não todos os casos, né? Então, mas talvez, então, tem que ser um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mas ele tem que deixar de exercer o ministério, deixar de exercer o ministério, ser afastado do ministério, enfim, ter ideias claras aí. Para mim, aqui, nesse campo, ele vai ser muito claro, ele vai estabelecer normas assim, muito claras. Outra é a questão do bendito banco do, bendito, entre aspas, banco do Vaticano, a questão toda das finanças do Vaticano, né? Aí ele certamente vai entrar também. A cúria romana, sabe? A cúria romana também, eu tenho a quase certeza que ele vai colocar alguns homens cardeais e outros que vão na linha dele. E por isso a importância, eu ressalto a importância de ele ter recebido tantos votos para se eleger papo. Isso lhe dá um aval para poder fazer aquilo que ele acha e pensa que tem que ser feito. Ele tem esse aval por parte, primeiro, dos cardeais que o regeram, mas também um aval, isso que você referia, que vem do povo, sabe? Vem das bases, que dão um aval, olha, tem 300 mil pessoas dizendo, vai em frente, entra na igreja com força, faz com que essa igreja volte a ter credibilidade diante da humanidade, diante da sociedade, né? Mas ao mesmo tempo humilde, sabendo que não tem a última palavra e que em muitos campos outros sabem mais. E não vai conseguir resolver tudo, Gilmar. Claro, não vai, não vai. E aí, desculpe, aí talvez esteja uma questão que nós temos que trabalhar. Digo nós todos, todos cristãos, todos somos igreja neste sentido, mais ou menos metidos ou com responsabilidades diferentes e diferenciadas. Mas nós temos que ajudar o povo a dizer, gente, Roma não foi inventada num dia, né? Foi queimada num dia, apontada em Nero, mas é outra história, né? É um processo, também é um processo. Mas se ele abrir as portas e começar este processo fortemente, depois vem um outro. E aí, inclusive, dizem que ele abriu portas, chamando-se bispo de Roma, com isso ele já está dizendo. Se eu daqui a três, quatro, cinco anos, disser, olha, vamos convocar um outro, as portas estão abertas para o sul do mundo, para o hemisfério sul, foi muito bem lembrado, nunca teve um Papa do hemisfério sul. E essa é outra novidade, outra novidade. Então, acho que ali nós vamos ter respostas muito significativas, né? Desculpe. Você queria perguntar? Não, eu queria lhe perguntar, nós estamos falando das vontades que o Papa Francisco tem de mudar, e da agenda, mas tem as limitações, né? Eu lhe pergunto a limitação estrutural da igreja, até onde ele pode ir. E outra coisa, o que é a essência da igreja? O que é que... Muita coisa se fala, casamento de homossexuais, é o ordenamento de homens casados, a participação da mulher. O que é a essência da igreja? O que não pode ser mudado como uma cláusula pétrea de uma constituição? O que é que não pode mudar? As respostas do padre Artilio Hartmann, a gente vai conferir depois do intervalo. A gente volta na sequência. Música Música Voltamos com o Frente a Frente de hoje com a presença do jornalista e padre jesuíta Atilio Hartmann, presidente da União Cristã Brasileira de Comunicação. Hoje estamos falando sobre a escolha do Papa Francisco, novo líder da Igreja Católica. Contamos com a presença dos colegas jornalistas, Rosmarie Castilho, conselheira da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, Léo Gershman, repórter especial do jornal Zero Hora, e Roberto Brenal Andrade, editor de opinião do Jornal do Comércio. E no final do primeiro bloco, o colega Léo Gershman fazia a pergunta justamente ao padre Atilio. Um resumo daquele questionamento. A pergunta era sobre as limitações que o Papa Francisco vai ter, tanto nas questões da essência da Igreja, do conteúdo da Igreja, o que seriam as cláusulas pétreas da Igreja, casamentos de homossexuais, homens casados serem ordenados, etc. E também a própria estrutura da Igreja. Que limitação ele vai ter para conseguir avançar? A estrutura que certamente ele vai tocar, como já vimos aí, fundamentalmente a estrutura vaticana, da Cúria Romana, da Cúria Romana, eu dizia mesmo que aí eu vejo que ele certamente vai colocar umas pessoas que colaborem, então, proximamente com ele. A grande curiosidade é quem vai em lugar do Bertone, que é o segundo, o segundo na hierarquia, se queremos tomar assim. E eu não colocaria entre as causas pétreas, por exemplo, a ordenação, a ordenação ao Ministério Sacerdotal. Aí eu vejo, sim, uma possibilidade de abertura, no sentido de que a opção pelo celibato seja opcional. Explico. Sempre houve na Igreja, sempre, sempre houve os padres celibatários, os sacerdotes celibatários. E depois, apenas pelo ano de 1300, é que foi introduzido como obrigatório. Se alguém quisesse exercer o Ministério Sacerdotal, ser padre, sacerdote, presbítero, é um termo mais interno, ele teria que optar também pelo celibato. Aí eu vejo, eu não colocaria essa entre as causas pétreas. Até porque, entre os grupos de Jesus aí, e mesmo todos esses séculos posteriores, os padres podiam casar e exercer o Ministério. Então, essa não seria pétrea com relação ao fundamento mesmo da Igreja. A questão do homossexualismo, aí eu vejo essa questão pétrea neste sentido, de que o casamento homossexual, porque não seria propriamente um casamento, uma união. certamente, aí ele vai ser tradicional, no sentido de dizer e repetir de novo, que é preciso acolher as pessoas, acolhê-las com caridade, acompanhá-las, mas a Igreja não vai abençoar, que é isso que a Igreja faz. Não é uma questão, porque é uma questão à parte, vocês querem casar na Igreja, com pompa e circunstância, dois homens ou duas mulheres, A Igreja, para mim, vai continuar com Bergoglio dizendo não. Não, porque não vai reconhecer isso como um sacramento. Como um sacramento. E até no mundo evangélico, protestante, o matrimônio não é um sacramento, como entende a Igreja, católica, romana. Então, essa é uma questão, para mim, que Bergoglio não vai abrir. Nem vejo que possa mudar algo nessa moral sexual, neste sentido. Mas de acolhê-los com caridade, etc. Que, inclusive, aí há outra questão da comunhão para os não casados, que vocês não tocaram ainda. Mas é outra dessas questões da sua agenda. Como você vê, eu mesmo estou abrindo mais ainda agenda. Aí eu vejo algo, talvez, novo, em que se olhe para um casal e vê se, de fato, porque quase sempre, num rompimento de um casal, quase sempre a culpa fica mais de uma parte. De uma parte. E o outro? É cristão, é católico, gostaria de comungar. Então, até se cometeria uma injustiça com ele. Como é que você vai castigar alguém que não tem culpa? Não batizar, por exemplo, filhos e pessoas não casadas. É. Na minha opinião, se o casal não é casado, mas quer batizar a criança ou o filho, acho que a igreja deveria batizar. E essa é uma norma da igreja. O próprio Bergoglio, isso está hoje, inclusive, no jornal, ele sabia já disso, ele brigava com os padres que alguns não queriam casar. Lá na Argentina, como cardeal. Ele dizia, não, vocês têm que casar, têm que batizar essas crianças. Têm que batizá-las. Elas têm o direito. Desde que alguém na família possa oferecer uma garantia, mais ou menos, de que essa criança vai crescer num ambiente cristão de fé. Ele dizia, não, elas têm direito de receber o batismo. Então, aí ele já inovou na sua arquidiocese e certamente vai colocar isso como norma universal. Aí eu já batizei muitas crianças que só tinham a mãe, a mãe solteira, outra questão, mãe solteira, crianças de pais separados, enfim, desde que sempre haja alguém, por isso os padrinhos, então você recomenda que os padrinhos, então o pai, a mãe, ofereçam a possibilidade dessa criança crescer num espaço de fé. E por isso também passa a renovação da igreja também, em relação aos seus fiéis. Claro, claro. Então, nesse sentido, eu vejo o Bergoglio nessa linha mais resiliente, sabe, ele é mais elástico, vamos conversar. Mas é um homem do diálogo, mas firme em algumas. E o fato da mulher ainda... E a questão de gênero, né? É, e o fato da mulher ainda ser, de certa forma... Outra questão da agenda, né? É um ponto que está na agenda, que é a mulher não ser permitida a fazer missa, ter o mesmo direitos. Pois é. Eu acredito, primeiro ainda, com relação ao salário, eu acredito que nós estamos caminhando, sim, para que o celibato seja opcional. E que, então, o jovem, que quer ser padre, quer ser sacerdote, que ele faça uma opção. Se ele optar, digamos, pelo não celibato, será padre de o cesano, né? Padre de o cesano. Se ele for religioso, ele vai optar também pelo celibato. Porque o religioso, aí haveria uma contradição. Mas é uma opção, quer dizer, o celibato opcional. Essa é uma discussão que já vem de algum tempo. Eu vejo possibilidade de mudança nesse campo. Com relação à mulher. Com relação à mulher, olha, eu sinto que vamos ter... Primeiro porque a mulher foi protagônica desde o começo. E, aliás, é interessante, né? que a primeira pessoa a quem Jesus apareceu e deu a missão de anunciar a sua ressurreição era uma mulher. Era um grupo de mulheres. Era Madalena, né? E se tornou discípula. Quer dizer, ela foi presbítera no sentido de dizer ser um sacerdócio naquele tempo, de aspas, para dizer, vai, aqueles meus medrosos amigos lá que estão lá escondidos dentro de uma casa, com medo, vai e dizem que eu ressuscitei, eu estou vivo. Estou vivo. Jesus nunca disse que ele ressuscitou. Estou vivo e se apresentou como tal. Então, esse papel protagônico da igreja, da mulher na igreja, eu vejo como uma possibilidade. Não sei se este papo, agora, porque seria um salto, talvez, grande demais para este momento da igreja. Acho que é preciso um amadurecimento, uma consciência, também, dos cristãos católicos, sabe? Uma consciência maior da presença da mulher como sacerdotisa, ou presbítera, seria então, né? Que as igrejas evangélicas já tem, tem bispas, tem pastoras, já há mais tempo. E aí, é interessante a gente lembrar por que ele tomou o nome de Francisco. É interessante esse aspecto. Francisco, Francisco de Assis, foi um reformador da igreja. A igreja, realmente, era um descalabro total, em todos os sentidos, moralmente, eticamente, enfim, a igreja é um descalabro. E aí, Deus suscitou Francisco de Assis, rico, nobre, né? E que se desvestiu, se despojou, e foi o grande reformador. Isso, em 1200. Então, Francisco, o grande reformador, naquele momento, a igreja, realmente, voltou-se mais para o povo, mas se tornou mais pobre. Por isso, também, ele escolhe o nome de Francisco. E tem um outro grande Francisco, na vida, no caso de Bergoglio, que é Francisco Xavier. que é o missionário, o do primeiro grupo de Inácio de Loyola, e que vai até a Índia, chega às portas da China, como missionário, né? Então, é outro Francisco que tem importância muito grande no imaginário de Bergoglio, sem dúvida nenhuma. Uma igreja que vai ao encontro das pessoas, ou como diz aquela canção, né? Nos bailes da vida, que o artista tem que ir aonde o povo está. E é isso que Bergoglio fez, enquanto provincial, superior provincial, lá na Argentina, enquanto bispo e cardeal. Ele ia ao encontro das pessoas, visitando hospitais, andando de ônibus, conversando com as pessoas, caminhando pelas ruas. Inclusive, hoje, dizem que vai ser um pouco mais difícil de ele caminhar pelas ruas, mas ontem ele já deu uma demonstração que ele quer chegar perto da gente, pelo menos isso. Se pode caminhar pelas ruas, vai ter uns ataques cardíacos e alguns dos seus assessores mais próximos aí. Mas, por exemplo, eu tenho a impressão, eu não sou profeta, mas eu tenho a impressão que ele vai dispensar a limusine blindada, sabe? Não é do estilo dele. Ele teria que se forçar a si mesmo para entrar numa limusine, toda com uns vidros escuros para que a gente não veja quem é que está lá dentro, blindada para andar pelas ruas de Roma. Eu tenho a impressão que ele vai num carro normal, comum, né? E vá como todos nós vamos, né? Mas a agenda está grande, né? E a questão dos métodos anticoncepcionais, por exemplo, a camisinha. Eu não tenho acompanhado mais de perto qual é a disposição dele. Mas a sua avaliação é de que ele deve avançar numa flexibilização, digamos assim. Eu acredito que ele vai flexibilizar nesse campo também. Até porque, como eu digo, e acentuo, ele é o homem do diálogo. Ele vai falar, por exemplo, muito com os bispos e cardeais da África, que é um país tomado pela AIDS. Ele vai escutar, digam-me vocês, como é que vocês veem isso? E os cardeais da África e bispos vão dizer, não sei se vão dizer santidade, eu vou dizer Papa Francisco, né? Precisamos pensar bem nisso, se não é hora... Para proteger a população. Para proteger, sabe? Nesse sentido, proteger. Os antiabortivos, aí sim, ele certamente, porque aí ele já afirmou, né, que ele é absolutamente a favor da vida. É, na realidade, ele já se colocou muito como uma pessoa progressiva no campo das desigualdades sociais, mas no que diz respeito à questão dos direitos sexuais e reprodutivos, ele é extremamente ortodoxo. Ele é conservador, ele é ortodoxo, né? E se queremos, conservador, né? É. Então, acho que ali, nesse campo, até porque é proposta da igreja, né? Eu tenho a impressão que o próprio Jesus Cristo diria, não, não podemos destruir uma vida, simplesmente, porque a gente estava falando da liberdade para a liberalidade extrema, né? Aliás, uma das grandes críticas que a gente ouve da igreja, das igrejas em geral, mas especialmente da católica, não sei porque eu foco sempre na igreja católica, é a da repressão até os anos 60, 70, que tudo era pecado, tudo era isso, tudo era aquilo. E eu tive o prazer de privar muito com o irmão Elvio Clemente, irmão Marista. Grande figura. E ele, uma vez, eu disse que guardava boas recordações da época do aprendizado. E ele se surpreendeu, e me surpreendeu também, dizendo, mas como? Não havia tanta repressão que vocês reclamavam quando eram jovens? Então, aquilo me ficou muito marcado. Realmente, parece que saiu da repressão, provavelmente, um pouco exagerada, porque certas coisas são extintivas. Na humanidade, não existiria esses certos instintos, né? O homem procura a mulher, a mulher procura o homem, ao fim e ao cabo, como disse Jesus Cristo, crescer e multiplicar. E saiu dessa repressão sistemática, digamos assim, onde tudo era pecado, onde no sábado se dizia para o jovem, cuidado com as reuniões dançantes, cuidado com o dançar, coisa que era natural, era normal, era instinto, no bom sentido do instinto, não os mais baixos instintos, para a liberalidade em que é proibido, proibir. E agora até a medicina, até os cientistas, até os médicos, psicólogos, dizem que a criança, o jovem, que não é do bom estado, que não é bloqueado, que não recebe ou não, ele recebe aquilo como uma mensagem de abandono, de desprezo, de falta de interesse. O que o senhor tem aí? Também, 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 né? O de colocar limites, né? Isso é um pouco de um tempo mais jovem, né? É proibido proibir, né? E realmente se chegou a um outro extremo, né? Uma coisa é Paulo Freire, que diz, olha, todos nós crescemos juntos, né? Em termos de diálogo, né? E outra coisa é uma liberalização. Liberou geral, né? Liberou geral. A igreja nunca vai dizer isso. Nunca vai dizer, liberou geral, né? Não vai. E aí ela estaria equivocada, porque Jesus colocava limites. E o referencial não é o Papa, é Jesus, é o projeto dele, né? E ele colocava limites. Misericordioso, ontem ainda, os evangelhos de ontem, não, do domingo passado, ainda trouxeram aquele episódio da mulher adúltera. Da mulher adúltera. Atire a primeira pedra, né? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Quer dizer, jogue a primeira pedra. Então Jesus, e perdoa a mulher, ali de público, ele foi contra a lei. Ele inovou, ele foi contra a lei. Realmente não tinha jeito para continuar naquela cultura. Tinha que ser morto mesmo. Era uma morte bem interessante para muita gente, Sem dúvida nenhuma, né? Então, esses episódios e tantos outros, mas ele diz, vá em paz, mas não voltes a pecar. Não voltes a pecar para o teu bem, para que você não seja pego de novo em adultério, a lei, se eu não estou aqui agora, vão te apedrejar, minha filha. Então, para o teu bem, não voltes a pecar. Então, ele colocava limites, né? Se não liberou geral, não, não, olha, o Parateu, vá em paz, fica tranquila, vá em paz, mas não voltes a pecar. Então, ele coloca limites, sim. E tantos outros também. E poderíamos multiplicar os exemplos nesse sentido também. A questão de gênero é uma questão interessante, eu acho que ela tem que ser amadurecida, principalmente de a mulher ter maior, um protagonismo maior, como ela teve desde o início da era cristã. Ela foi protagônica em Maria também, quer dizer, Maria acompanhando seu filho em todos os momentos. Havia um grupo de mulheres, a Bíblia diz isso, um grupo de mulheres no espírito bíblico. Jesus estava acompanhado de mulheres. Ele tinha a sua casa, que é onde estava Lázaro, Marta e Maria. Então, quando ele chegava a Jerusalém, ele ia para a sua casa, porque ele era do norte, de outra região. Mas, quando ele descia para Jerusalém, quando ele chegava a Jerusalém, então, ele tinha uma casa onde ele ia se hospedar e que era um amicíssimo. Tem até o episódio da ressurreição de Lázaro, do amigo dele, em que ele chora porque lhe avisam que ele morreu e tem um diálogo assim com Marta e com Maria. Então, ele era profundamente humano, sabe? E a mulher era protagônica, tinha protagonismo. E o melhor jornal da Duque de Caxias, você sabe, é o Solidário, um jornal, eu sou diretor de um jornal, pequeno jornal, mas alternativo, solidário, e nós vamos tocar exatamente nesse ponto. Na Páscoa, o protagonismo da mulher na Páscoa. E acenamos para essa dimensão. Eu vejo num primeiro momento a mulher como, poderíamos dizer, diaconisa, sabe? Diaconisa. E ela já pode, sabe? E ela possa batizar, presidir casamentos como diácono, que é autorizado, que é autorizado. E também ali eu vejo um processo. Um processo para ir aos poucos também preparando o imaginário das pessoas, porque certamente se o Papa amanhã diz, vamos ordenar as mulheres ao presbitério, em presbíteras, aí ia ter uma grita muito grande, todos nós sabemos, por parte de muitos movimentos, de muitas pessoas, o Papa está louco. Tem que ser uma mudança lenta e gradual dentro desse processo. E nós estamos acostumados a isso. Tem uma coisa que eu queria falar, assim, que certamente é um assunto que é muito desconfortável para o Papa Francisco. Sem dúvida nenhuma. Que é o seguinte, que eu vou lhe dizer agora, que é a repressão na Argentina. Ah, sim. Eles foi, a última, a mais recente ditadura militar na Argentina, foi sanguinária, uma coisa absurda. E existem, a esquerda argentina se divide nesse momento. Tem o jornalista do Parque na Doce, Horácio Berbitz, que diz, que apresenta documentos e diz que o Papa Francisco teria sido conivente. E tem o Adolfo Pérez Esquivel, Nobel da Paz, que diz que não teve nada a ver, que houve, a igreja teve participação em alguns setores. Então, a igreja, mas para ele deve ser uma coisa muito desconfortável. Como nós todos sabemos que os anos 70, os anos 80 foram muito delicados, eu queria, como é que o senhor interpreta, como é que o Papa Francisco deve ter vivido aquela época e o que que houve efetivamente? Você citou Parque na Doce, né? Aí tem um amigo meu que eu trato como irmão, que é o Washington Uranga, né? Que é um irmão, isso que sempre escreve. Muito crítico, muito crítico, Uranga, né? Inclusive, hoje ele entrou, quero falar contigo pelo Skype, né? Para a gente dialogar e colocar o que realmente... E ele é crítico, também do Bertoglio, o Bertoglio, o Bertoglio é o jogador do Grêmio, né? É, o Bertoglio. Tá certo, né? É que também o Parque na Doce faz, ele defende muito o governo Cristina e o Bertoglio e o governo Cristina se choquem muito. E esse alegrado pode existir. Exatamente, é um assessor inclusive do governo Kirchner, etc. Então, eu já falei para ele, digo, Uranga, baixa um pouquinho a bola e me dá bem objetivamente. Tenta desvestir também dessa posição, porque ele faz a cobertura da igreja, sempre, tudo na Argentina. Mas eu teria certamente passado passado para os jesuítas se ele tivesse estado ao lado, digamos, da ditadura. Uma coisa é certa, ele não esteve mancomunado com a ditadura, certamente não. Talvez não tenha sido suficientemente forte na defesa... A discussão entre o apoio e a omissão, na verdade. Isso, isso. Então, talvez mais não tenha ido ao encontro dos generais lá da ditadura, quem fosse, para dizer, não, esses são dois homens aí, especialmente dois, que foram expulsos depois. Esses são dois homens que eu conheço, são jesuítas, da minha congregação, da minha ordem, e eu os defendo. Então, vamos buscar uma forma. Mas, inclusive, já vi, não sei se eu quero perguntar a Uranga se, de fato, foi assim, que ele conseguiu que não fossem desaparecidos. Mas o que está vivo na Alemanha, já disse, se manifestou, se o outro morreu, um deles é falecido já. Exato. E que ele mesmo disse, não, vamos deixar isso assim, e está bem. Poderia falar, Se reconciliou. Está passado, inclusive, da ordem, da congregação. Então, mas outros, muitos, a gente sabe que ajudou, etc, também. É uma questão muito controvertida. E aí, se nós quisermos vir para a nossa ditadura, que também não foi tão pacífica assim, certamente não, aí, quantas situações. Agora, aqui, Dom Helder Câmara, no Brasil, falou, bradou, e foi tolerado, digamos assim, entre aspas, durante todo, como cardeal, inclusive, chegou cardeal. Não, não, ele não foi nomeado cardeal, e aí sim, aí certamente houve uma, é, influência, uma questão política, né? Porque certamente ele tinha tudo para ser cardeal, realmente um santo homem. Já que citou o Dom Helder, com o qual ele fez dois filmes, inclusive, sabe? eu vejo Bertoglio muita similitude, se fala muito no João XXIII, né? Porque ele tem muitas semelhanças com o João XXIII, e eu vejo com o Dom Helder Câmara, sabe? Com o Dom Helder Câmara. O Dom Helder, ele tinha um dia em que fazia um sopão na praça, onde ele ia receber aquela, é, uma, uma canequinha assim, né? Como todos, né? Ia lá, ele se servia daquele sopão, e sentava com o pessoal lá, conversando, e etc. Com o povo, povo de rua, sabe? Gente bem, bem simples. E não era, não era demagógico, ele não era demagógico, porque isso podia ser feito por demagogia também. O palácio dele, né? Era um entra e sai, lá a gente firmou, um entra e sai de todo mundo. O que veio depois, a primeira coisa que fez, foi fechar o palácio, colocar guardas e cães para cuidar aquilo, né? Também é parte da história, né? O que sucedeu é o Dom Helder, né? O palácio dele, nós entramos lá e logo ele já saiu lá do seu gabinete, já veio o nosso encontro, foi saudar o pessoal lá. E outro, num outro estilo, é Luciano Mendes de Almeida, jesuíta, e também um muito simples. Eu fui motorista de Dom Luciano, enquanto estudante, né? Ele foi meu professor, antes de ser bispo, e era impressionante a capacidade. Aí, de repente, às duas da madrugada, lá vinha a Dom Luciano bater no meu quarto lá, Atílio, precisamos ir lá no Morro Doce, o Morro Doce era uma favela, porque Dona Maria, agora me chamaram, vai dar a luz. Lá vamos nós, às duas da manhã, sabe, com um fusquinha para tomar uma senhora lá, gorda, sabe? Para colocá-la dentro daquele fusca, foi um, você sabe, fusca só tem duas portas, né? Foi um desastre. E aí fomos para um bairro lá, bairro da Lapa, quem conhece São Paulo, batei num hospital, ele chegou lá, e chegamos lá e disse, não, não dá, não tem condições, tem que fazer aquela burocracia toda, não. Ela estava para dar a luz, quase que ela deu a luz dentro do fusca, né? E aí, foi em 68, 68, nesses anos ele era professor lá na USP, na universidade, não, na USP, não, na USP eu me formei em doutorado, né? Nas faculdades Anchieta, dos jesuítas, lá. E aí, então, como não queriam atender, ele levantou a voz, eu sou Dom Luciano, por favor, atendam a essa senhora, senão vamos ter que tomar outras medidas. Aí, porque ele era muito conhecido, muito conhecido. Foi duas vezes secretário-geral da Conferência dos Bispos, presidente duas vezes, faleceu muito jovem, por meu gosto, morreu com 75 anos. E o Papa agora já entrou nos aposentos dele e disse que não vai morar lá no Vaticano, porque disse que ali cabiam 300 pessoas. Pois é. Ele era só um. É, é, é. Mas vai morar onde? Então, essa sinalização é que eu acho que a gente precisa resgatar e colocar luz em cima dessas sinalizações. E aí, sim, vem a nossa, eu digo, nossa contraparte, de empurrá-lo para que ele possa fazer isso. E dá-lhe um aval forte para que ele possa realizar aquilo que acredita que tem que ser feito. E de que forma a participação na jornada mundial da juventude pode trazer reflexos ou de alguma maneira também fortalecer a imagem da igreja? Eu também ia fazer essa pergunta, até devido a essas sinalizações que ele vem dando, provavelmente esse encontro da juventude vai ter um outro caráter. É. Aumenta, pelo menos, a expectativa em relação ao evento que eu tive agora. Sim, certamente. Inclusive, hoje, as mídias já estão anunciando ali que já aumentou também pedidos de inscrições, etc, etc. É interessante. Porque, em grande parte, os que iriam participar, os que têm participado dessas jornadas, são muito mais os jovens que vêm de movimentos. E que nem sempre são movimentos mais de avançada, mais de frente, sabe? Mais comprometidos com a realidade. Nem sempre. E nem todos esses movimentos, todos nós sabemos. Tem alguns movimentos bastante fundamentalistas dentro da igreja também. mas agora eu acredito que as rádios comunitárias vão se animar e vão lá. E eu acho que tem que fazer, quer dizer, esses outros jovens mais comprometidos, mais conscientes, que têm uma consciência política maior, também vão lá. Exatamente para fazer e dizer, o senhor falou isso, vamos ver se agora... o presidente vai reforçar o pedido para que ele venha realmente, não está oficializado. Não, mas está na agenda. Está na agenda dele. Está agendado, está agendado, sim. Será o primeiro compromisso internacional. Aí nós podemos, assim, gozar um pouco com os argentinos, né? Dizem, olha aí, tudo bem, ele é argentino, nasceu lá, mas, enfim, a gente nasce, né? Será que ele não vai dar um pulinho lá antes? Não acredito, não acredito. Porque agora, ele é também chefe de Estado, que é outra das coisas, assim que... É, chefe de Estado, ele é chefe de Estado, então precisa de toda uma burocracia, tem que ser anunciado antes, um ano, dois antes, né? Tudo aquilo. E aí está o que um santo padre, não o santo padre, mas um padre santo, para ficar melhor, jesuíta, já veterano, eu um dia perguntei a ele, e o que que acha, ele era espanhol, né? O que que acha do Estado do Vaticano? E aí ele em espanhol me respondeu, Sim, meu querido Atílio, esse é o pecado original de la igreja. Ah, o pecado original da igreja. O pecado original da igreja, sabe? E ele tem razão, sabe? Porque desse fato do Estado do Vaticano, o Estado do Vaticano implica em muitas situações que são muito contraditórias. Sabe, toda a questão dos núncios, que são sempre decanos, né? Quando se reúne, sabe? Há muita coisa, o Estado do Vaticano. E aqui, inclusive, a gente tem aquela esperança que talvez com o Dom Aluísio Lorcheider, um franciscano que recebeu muitos votos também para papo, mas ele era cardíaco, talvez teria acontecido que ele deixe de morar no Vaticano, já que se assinou para esse que está sendo dito. Que de repente mora em uma casa mais simples, mais acessível, etc. Uma coisa que eu acho que ele vai fazer como sinal é não usar a limusine oficial. sabe aqueles carros de um quilômetro aí, né? Com um circuito interno de televisão e de rádio, né? E realmente é ostentação. Nisso eu vejo algo, sabe? De terminar com essa pompa tão grande, sabe? Tudo isso, né? Está me fazendo sinal que significa... Tempo de esgotar do Padre Tílio. Mas que barbaridade... Passou rápido, não foi? Barbaridade é ótimo. Isso é bem gaúcho. Barbaridade. Exatamente. E assim encerramos o Frente a Frente de hoje. Agradecemos a presença do Padre Jornalista Tílio Hartmann e os colegas jornalistas que participaram deste programa. Obrigado pela audiência e até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tílio. Tílio, prazer em conhecê-lo. Quinta-feira, 10h da noite. 10h da noite. Quinta-feira. Agora, semana. Deve, deve. É importante. Um grande prazer em conhecê-lo. Toda vez eu lhe mando um abraço. Um grande prazer em conhecê-lo. Um grande prazer em conhecê-lo. Que me recordou assim. Foi abrido lá. Novo comércio. Um grande prazer em conhecê-lo. Um grande prazer em conhecê-lo. Essa questão, Cláudio, me desculpa. Todos nós defendemos que tem que haver recursos carreados e que sejam provisionados para o futuro. Eles têm que ser aplicados em algum lugar. Senão eles serão guardados e serão sonorizados. Por favor, Mariano, por favor. Encerrando. Muito obrigado. Paulo Bandeira. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de falar aos telespectadores. Parabenizar o Alex, o Reis, o Algo, sim, aí pela importância com que tratam o tema. Eu acho que o fato de nós estarmos aqui e termos debatido tão acirradamente com parceiros de tão alto nível no tema, já diz a importância. Eu vou dizer para vocês, previdência pública, própria, voltada efetivamente aos interesses da sociedade e ao provimento das aposentadorias, e se possível, num futuro muito próximo com modernização da legislação infra e constitucional, que se consiga direcionar os recursos dessa reserva previdenciária, em parte relevante, para que o Estado e a sociedade possam fazer proveito deles a custo barato, investindo na melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Acho que o Rio Grande do Sul está no caminho certo, fez a lição de casa, como disse, discordo da precificação inicial, a União Gaúcha discorda, mas eu acho que...